Música Dica 21, mais uma vez no ar eu tenho uma pergunta pra você. Você gosta de música? Música alegra a vida, não é verdade? Então a dica de hoje é um CD. CD Deus Cura, do Frei Rinaldo Estecanella. É o mais novo CD do Frei Rinaldo que você já conhece. Ele apresenta o programa Vida e Saúde aqui na TV Século XXI, além de celebrar a Missa da Saúde. O CD traz nove faixas inéditas. Entre as canções tem Cura-me Senhor, de Dalvimar Galo. As letras falam sobre o amor incondicional de Deus que cuida com o zelo dos filhos, sobretudo os mais fragilizados pela dor de uma enfermidade. Sobe o som aí, DJ, pra gente ouvir um pouco mais desse CD incrível. Telefone pra comprar de CD ou 38719600 ou se não pelo site disquichop.com.br onde você encontra vários produtos legais pra você. Esse é o Dica 21 de hoje. Daqui a pouco a gente volta com mais. Cura-me Senhor. Tchau, tchau